Parte 1 Capítulo 6 Os Atalhos A seguir irei além da narrativa para discutir os atributos mais gerais do pensamento e do raciocínio por trás de nossa superficialidade incapacitante. Esses defeitos no processo de raciocínio foram catalogados e investigados por uma poderosa tradição de pesquisa representada por uma escola chamada de Sociedade de Julgamento e de tomada de decisões, a única sociedade acadêmica e profissional de que sou membro, e com orgulho, seus encontros são os únicos em que não sofro de tensão nos ombros nem de acessos de raiva. Ela é associada à escola de pesquisas iniciada por Daniel Kahneman, Amos Tversky e seus amigos, como Roby M. Davies e Pouzlovik. A sociedade é composta principalmente por psicólogos empíricos e cientistas cognitivos cuja metodologia se limita estritamente a executar experimentos muito precisos e controlados, tal como a física, em humanos e a fazer catálogos de como as pessoas reagem, com o mínimo de teorizações. Eles buscam regularidades. Observe que psicólogos empíricos usam a curva na forma de sino para medir erros nos métodos de testagem, mas, como veremos mais tecnicamente no capítulo 15, essa é uma das raras aplicações adequadas da curva na forma de sino na ciência social, graças à natureza dos experimentos. Já vimos esses tipos de experimentos neste capítulo, com a enchente na Califórnia, e com a identificação da parcialidade confirmatória no capítulo 5. Os pesquisadores mapearam nossas atividades, grosso modo, em um modo duplo de pensamento, que separam como o sistema 1 e sistema 2, ou o experiencial e o cogitativo. A distinção é objetiva. Sistema 1, o experiencial, não requer esforço e é automático, rápido, opaco, não sabemos que o estamos utilizando, processado paralelamente e está sujeito a erros. É o que chamamos de intuição, o que executa os atos rápidos de proeza que se tornaram populares sob o nome de Blin Piscar de Olhos, inspirado no título do best-seller de Malcom Gladwell. O sistema 1 é altamente emocional, precisamente por ser rápido. Produz atalhos, chamados de heurística, que nos permitem funcionar com rapidez e eficiência. Dunglstein chama a heurística de rápida e frugal. Outros preferem chamá-la de veloz e suja. Agora, os atalhos são certamente virtuosos, já que são rápidos, mas, às vezes, podem nos conduzir a erros graves. Essa ideia central gerou uma escola de pesquisa chamada de abordagem da heurística e dos vieses, a heurística corresponde ao estudo dos atalhos e os vieses correspondem aos erros. Sistema 2, o cogitativo, é o que chamamos normalmente de pensamento. Ele é o que você usa em uma sala de aula, pois exige esforço, até para os franceses, e raciocínio, e é lento, lógico, sequencial, progressivo e autoconsciente, pode-se seguir os passos do próprio raciocínio. Comete menos erros que o sistema experiencial e, como se sabe como se derivou o resultado, é possível refazer os passos e corrigi-los de maneira adaptativa. A maior parte de nossos erros de raciocínio acontece quando usamos o sistema 1, mas, na verdade, achamos que estamos usando o sistema 2. Como? Já que reagimos sem pensamento nem introspecção, a propriedade principal do sistema 1 é a falta de consciência de estarmos utilizando-o. Lembre-se do erro de ida e volta, nossa tendência a confundir nenhuma evidência de cisnes negros com evidência de nenhum cisne negro. Ele demonstra o sistema 1 em funcionamento. Você precisa fazer um esforço, sistema 2, para anular a primeira reação. Claramente, a mãe natureza faz com que você utilize o rápido sistema 1 para livrar-se de problemas, para que você não se sente e reflita se realmente existe um tigre o atacando ou se é uma ilusão de ótica. Você corre imediatamente, antes de se tornar consciente da presença do tigre. As emoções são consideradas a arma que o sistema 1 usa para direcionar-nos e forçar-nos a agir rápido. Ele media a anulação de erros muito mais eficientemente do que nosso sistema cognitivo. Na verdade, neurobiólogos que estudaram o sistema emocional mostram como ele costuma reagir à presença do perigo muito antes de que tenhamos consciência dele. Sentimos medo e começamos a reagir alguns milissegundos antes de perceber que estamos encarando uma cobra. Boa parte do problema da natureza humana reside em nossa incapacidade de usar muito o sistema 2, ou de usá-lo de forma prolongada, sem que se precise tirar longas férias na praia. Além disso, costumamos simplesmente nos esquecer de usá-lo. Cuidado com o cérebro. Observe que os neurobiólogos fazem, grosso modo, uma distinção similar à que é feita entre o sistema 1 e o sistema 2, só que operam segundo linhas anatômicas. Essa distinção estabelece diferenças entre partes do cérebro, a parte cortical, que supostamente usamos para pensar e que nos distingue dos outros animais, e o cérebro límbico, de reação rápida, que compartilhamos com outros mamíferos e é o centro das emoções. Como empírico cético não quero ser o peru, de forma que não quero me concentrar somente em órgãos específicos no cérebro, já que não observamos muito bem as funções cerebrais. Algumas pessoas tentam identificar o que se chama de correlatos neurais, por exemplo, das tomadas de decisões, ou, mais agressivamente, os substratos neurais da memória. O cérebro pode ser um equipamento mais complicado do que pensamos. Fomos enganados repetidas vezes no passado por sua anatomia. Mas podemos, contudo, calcular regularidades executando experimentos precisos e completos sobre como pessoas reagem sob certas condições, e manter um registro do que observamos. Para um exemplo que justifique o ceticismo em torno da confiabilidade incondicional da neurobiologia e vingue as ideias da escola empírica de medicina, a qual cestos pertencia, consideremos a inteligência dos pássaros. Li diversas vezes em vários textos que o córtex é onde os animais pensam, e que criaturas com os maiores córtex são as mais inteligentes, nós, humanos, temos o maior córtex, seguidos por executivos de bancos, golfinhos e nossos primos, os macacos. Bem, acontece que alguns pássaros, como os papagaios, possuem um alto nível de inteligência, equivalente ao dos golfinhos, mas que a inteligência dos pássaros está correlacionada ao tamanho de outra parte do cérebro, o estriato. Portanto a neurobiologia, com seu atributo de ciência pura, pode às vezes, mas nem sempre, enganá-lo como uma afirmação redutiva, platonizada. Fico impressionado que os empíricos, céticos quanto a ligações entre anatomia e função, tiveram tal insight, não é de se surpreender que sua escola tenha desempenhado um papel muito pequeno na história intelectual. Como empirista cético, prefiro os experimentos da psicologia empírica aos exames de ressonância magnética com base em teorias dos neurobiólogos, mesmo que os primeiros aparentem ser menos científicos para o público. Como evitar a falácia narrativa? Concluirei dizendo que a incompreensão do cisne negro pode ser largamente atribuída ao uso do sistema 1, ou seja, de narrativas, e ao sensacional, assim como o emocional, que nos impõe um mapa errado da probabilidade dos eventos. No dia a dia, não somos suficientemente introspectivos para que percebamos que compreendemos um pouco menos do que está acontecendo do que seria justificável a partir de uma observação imparcial de nossas experiências. Também tendemos a esquecer a noção dos cisnes negros logo após a ocorrência de um deles, já que são abstratos demais para nós, concentrando-nos, em vez disso, nos eventos específicos e vívidos que nos ocorrem facilmente. Nós nos preocupamos com cisnes negros, só que com os errados. Deixe-me inserir o mediocristão nisso. No mediocristão, as narrativas parecem funcionar, o passado provavelmente cederá à nossa inquisição. Mas não no extremistão, onde não há repetição, e onde é necessário suspeitar constantemente do passado furtivo e evitar a narrativa fácil e óbvia. Considerando que tenho vivido basicamente privado de informações, senti com frequência que vivo em um planeta diferente do dos meus colegas, o que, às vezes, pode ser doloroso ao extremo. É como se tivessem um vírus controlando seus cérebros que os impede de ver as coisas diretamente, o cisne negro depois da esquina. A maneira de se evitar os males da falácia narrativa é preferir a experimentação a contar histórias, a experiência a história e o conhecimento clínico as teorias. Certamente, o jornal não pode conduzir um experimento, mas pode escolher um relatório e não outro, existem pesquisas empíricas suficientes que se pode apresentar e interpretar, como estou fazendo neste livro. Ser empírico não significa manter um laboratório no porão, é apenas uma predisposição mental que prefere certa classe de conhecimento a outras. Não me proíbo de usar a palavra causa, mas as causas que discuto são especulações ousadas, apresentadas como tais, ou resultados de experimentos, não histórias. Outra abordagem é fazer previsões e manter uma tabela do que foi previsto. Finalmente, pode haver uma forma de se usar uma narrativa, mas por um bom motivo. Somente um diamante pode cortar um diamante. Podemos usar nossa capacidade de convencer como uma história que transmita a mensagem certa, o que os contadores de história parecem fazer. Até agora discutimos dois mecanismos internos por trás da cegueira aos cisnes negros. A parcialidade confirmatória e a falácia narrativa. Os próximos capítulos abordarão um mecanismo externo, um defeito no modo como recebemos e interpretamos eventos registrados e um defeito na maneira como agimos em função deles.